Qual tipo, pode ficar aqui, qual tipo é você? Você é um alface? Ou você é um repolho? E olha que repolhão. E põe repolho nisso. Pergunta para quem está do seu lado. Você acha que você se parece mais com repolho ou com alface? O que será? Muito obrigado. Olha, o que é ser alface e o que é ser repolho? Olha para o padre e presta atenção. E você que está em casa, preste atenção. Só existem dois modos de crescer. Ou você cresce para fora. Ou você cresce para dentro. Ou você cresce se abrindo para as bênçãos de Deus. Ou você cresce fechando-se em si mesmo. O repolho, ele cresce para dentro. A pessoa repolho, é aquela pessoa que você convive com ela durante semanas, meses e anos. Mas você não conhece a pessoa. Ela se fecha tanto, que você conhece só o periférico. Você não consegue chegar ao coração. E quanto mais folha você tira? Pessoa repolho, é a pessoa fechada. É a pessoa que vive de cara ruim. Sempre fechada. A pessoa repolho, geralmente orgulhosa. E ela sabe tudo. Ela não precisa de ninguém. Pessoa repolho, não pede desculpa. Não pede perdão. E nunca assume que errou. O repolho é dose. Pessoa repolho, olha somente para o seu umbigo. O repolho, o repolho é símbolo da pessoa egoísta. Repitamos. O repolho, é símbolo da pessoa egoísta. Pessoa repolho, reclama demais. Fala demais coisas que não precisavam dizer. E a pessoa repolho tem uma característica. O que ele tem, é bom. O que você tem, é ruim. Tudo que é bom, só ele. Você conhece gente assim? O carro bom é o meu. O seu não. A família boa é a minha. Ele se fechou no seu mundo, e só ele. E o alface? E a alface? Cresce para fora. Cresce aberto. Pessoa alface, é aquela que sempre está aprendendo. Ela aprende todos os dias. Se aconteceu coisa boa, ela aprende com aquilo. Se aconteceu coisa ruim, ela não fica reclamando, brasileiro, xingando. Ela aprende para não repetir o mesmo erro. A pessoa alface, ela reconhece com humildade os seus erros, e tenta melhorar a cada dia. Enquanto o repolho vive com o braço cruzado, alface vive com os braços erguidos. Pessoa alface, reza mais. Repolho não reza. Você lembrou de alguém lá na sua casa? Você que está me assistindo aí, tem uns repolhos assistindo aí. O repolho nunca leva os braços para rezar. Repolho não reza. Quem reza é alface. A pessoa alface, ela só está feliz, quando quem está do seu lado, também está feliz. O repolho não. Se ele está feliz, o resto que se dane. É difícil conviver com o repolho. É bom estar perto de alface. O alface sorri mais. Quem é alface é mais alegre. Tinha dois amigos. Um era repolho, o outro era alface. Os dois foram para a África. Fazer um safari. Os dois desceram do jipe e foram tirar o retrato. Uma girafa. Não é que pescou certo. E nós. Um elefante. Nossa, que tamanho. Tira o retrato de mim perto dele. Eu vou te pegar aí. Não, a trompa dele é a minha. Nisso, meu filho, olha que eles olharam assim. Tinha um leão. O leão só fez assim, olha. Eles entenderam. Os dois começaram a correr. E um corre, um corre. O outro parou. Tirou a bota. Tirou a meia. E começou a correr. O outro falou assim. Mas que isso. Você está achando que você correr do sem bota, você vai correr mais do que o leão? Ele respondeu. Que isso. Eu não quero correr mais do que o leão. Eu quero correr mais do que você. Entendeu o que é o repolho? Ele está do seu lado. É só no momento de prazer. É só no churrasco. É só no passeio. Hora que aparece um problema. Eu não quero fugir do problema. Eu quero fugir de você. Porque aí o problema é de pé e eu fico. Cuidado se você tem convivência com repolho. Conviver com repolho? Muito difícil. Gostoso até a gente perto de nós que seja alface. Mas eu quero dar um cutucão para você. Quantas vezes, sem mentir, a gente é repolho na vida dos outros? Eu estou mentindo? Quanto você gosta de alguém, você faz uma questão de ser alface, que ninguém te aguenta. Mas quanto, meu irmão, você não vai com a cara, que cabeça de repolho, viu? Nós queremos que os outros sejam alface para nós. Mas quantas vezes eu sou repolho para o outro? Fechado. Preocupo somente com as minhas coisas. Minha família não interessa. Meu irmão não interessa. Minha namorada não interessa. Os sonhos dela não interessam. Os sonhos da minha esposa não interessam. Interessa sou eu. Eu estou fechado em mim. Eu quero saber do meu umbigo. Se o repolho é o símbolo do egoísmo, alface é símbolo da generosidade. Quem é generoso se parece com alface. Quem é egoísta se parece com alface. Não fale para quem está do seu lado. Eu estou querendo ajudar você para você largar de ser um repolho antipático. E passar a ser um alface desejado por todos. Olha para mim e responda em silêncio para você. No seu namoro, você tem sido para essa pessoa repolho ou alface? Se você se preocupa com o outro, é alface. Se você se preocupa só com você, é repolho. Se você reza, é alface. Se você não reza, é repolho. Se você está feliz com o seu prazer, é repolho. Se você se preocupa com o outro feliz, é alface. Dentro da sua casa, você tem sido o marido repolho ou alface? Pergunta para a sua mulher o que ela está achando de você. Ela vai falar se é repolho ou alface. O seu relacionamento com seus pais, é um relacionamento de alface ou de repolho? Você está entendendo onde eu quero chegar? É bom ter alface. E é bom ser alface. Amém? Lá no seu trabalho, tem mais repolho ou alface? Os seus vizinhos, é repolho ou alface? Você está vendo como que muda a concepção? Pense, olha para mim, repita comigo. Você está repetindo é para Deus. A partir de hoje, eu quero ser alface. Para todos. Para que Deus seja alface para mim. Entendeu? Deus nos trata como nós tratamos os outros. Tem gente que trata o outro só como repolho. Mas quando reza a Deus, está pedindo o quê? Deus te dá o que você está disposto a dar. Deus te nega o que você tem negado para os outros. Quer bênção? Seja bênção. Quer cura? Seja canal de cura para os outros. Que sejamos mais alface. E que não cultivemos repolho no nosso coração. E se a pessoa for repolho para você, não se deixe contaminar. Continue alface. Para que Deus olhe para você com benevolência. Obrigado. 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 Obrigado.